Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Elcimara e nós estamos estudando o processo de cicatrização da ferida. Nessa aula de hoje, nós vamos estudar especificamente os tipos de cicatrização. O que é uma cicatrização por primeira intenção? O que é uma cicatrização de segunda intenção, de terceira intenção? E quais são as características dessa cicatrização? Então, convido você para ficar comigo nessa aula de hoje. Aproveita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Não esquece também de deixar o seu like, o seu comentário. E vamos então à nossa aula de hoje, estudar um pouquinho e entender como é que funciona o processo de cicatrização da ferida. Hoje, nós vamos estudar os tipos de cicatrização da ferida. Existem três formas pelas quais uma ferida pode cicatrizar. Isso vai depender da quantidade de tecido que foi lesionado ou danificado e também pela presença ou não de infecção na ferida. Então, nós temos a cicatrização por primeira intenção ou cicatrização primária. Nós temos a cicatrização por segunda intenção ou secundária e a cicatrização por terceira intenção ou terciária. Vamos agora destacar as características da cicatrização por primeira intenção ou cicatrização primária. A cicatrização por primeira intenção ou cicatrização primária é um tipo de cicatrização que vai envolver a reptilização, na qual a camada externa da pele cresce fechada. Nesse tipo de ferida, geralmente são feridas superficiais, são feridas agudas, que não têm uma perda de tecido tão importante, são fechadas cirurgicamente e um dos exemplos aqui que a gente pode citar são as queimaduras de primeiro grau, que envolvem só a parte da pele. Então, são feridas que não têm infecção presente e que as bordas foram aproximadas pelo processo cirúrgico. Em geral, essas feridas, elas cicatrizam em torno de 4 a 14 dias. Cicatrização por segunda intenção ou cicatrização secundária. É uma ferida que envolve aqui um grau de perda de tecido. Essa perda, ela pode envolver ali o tecido subcutâneo, o músculo e também, possivelmente, o osso. As bordas desta ferida não podem ser aproximadas. Geralmente, são feridas crônicas, como as úlceras por pressão. Existe um aumento de um risco de infecção na ferida em decorrência da demora da cicatrização, uma vez que ela ocorre de dentro para fora. Então, é um tipo de ferida que tem maior índice de complicações do que as feridas que cicatrizam por primeira intenção. E o resultado final dessa cicatrização é a formação de uma cicatriz. Cicatrização por terceira intenção ou terciária. Esse tipo de cicatrização ocorre quando a ferida é mantida aberta intencionalmente. Então, dessa forma, vai permitir a diminuição ou a redução de um edema presente na ferida ou de uma infecção. Outra possibilidade também é permitir a remoção de eisodato através da drenagem, como em algumas feridas cirúrgicas, feridas abertas e feridas infectadas com drenos. Então, nós temos aqui a nossa primeira questão, que diz o seguinte no seu enunciado. A cicatrização da ferida cirúrgica pode ocorrer por diferentes mecanismos, dependendo da sua condição. Esses mecanismos compreendem a cicatrização por primeira intenção, segunda e terceira intenções. Considerando cada uma dessas fases, analise a afirmativa a seguir. Então, nós temos aqui três afirmativas que nós vamos analisar e aí nós vamos assinalar abaixo qual é a alternativa correta. Vamos ler aqui a primeira afirmativa e vamos analisar se ela está correta. A cicatrização por primeira intenção, ela ocorre em feridas assépticas, que são adequadamente fechadas e cicatrizam-se com pouca reação tissular por união primária. Então, essa primeira afirmativa, ela está correta por quê? Porque a cicatrização por primeira intenção são feridas realmente limpas, né? Assépticas e que elas são fechadas, elas vão cicatrizar por conta que teve pouca perda de tecido, tá? E pela união primária, né? Como colocado aqui na afirmativa. Então, essa primeira afirmativa está correta, ok? Então, nós podemos já eliminar a letra B, a letra C e a letra E, para a gente ficar aqui só com a letra A e a letra D, porque nós vamos analisar agora a segunda afirmativa para saber se está correta, né? A gente sabe já que a terceira está incorreta, porque ela não está nem na alternativa A e nem na alternativa D. Vamos analisar, então, a segunda afirmativa e a gente já vai ter a nossa resposta aqui da questão. Então, diz assim na segunda afirmativa, a cicatrização por segunda intenção ou sutura secundária é usada para feridas profundas que não foram suturadas anteriormente ou naquelas em que as bordas se romperam e não foram ressuturadas. Então, nesse caso aí, nós temos o quê? Uma cicatrização por terceira intenção e não por segunda intenção, tá? Porque a terceira intenção é que ela tem essa sutura secundária, tá bom? E aí, que não foram suturadas anteriormente, né? E que suas bordas se romperam ou que não foram ressuturadas, tá? Então, a segunda afirmativa está incorreta. Logo, a nossa alternativa correta da questão é a alternativa A, né? Porque o segundo é incorreto e o terceiro a gente já sabe também que é incorreto, tá bom? Então, na próxima questão, existem diferentes formas de cicatrização de feridas. No caso das feridas cirúrgicas, com mínimo de destruição tissular, que são adequadamente fechadas, elas cicatrizam com pouca reação tissular. Nesse caso, trata-se de uma cicatrização por... Então, vamos analisar aqui as alternativas. Ele quer saber de que forma esse tipo de ferida vai cicatrizar. Uma ferida que é uma ferida cirúrgica e que teve uma destruição mínima de tecido aqui, né? De destruição tissular e que tem pouca reação tissular por conta que é uma ferida cirúrgica, tá? Então, olha só. A alternativa A traz a palavra granulação. Granulação não faz parte aqui dos tipos de cicatrização. E nem a letra D que é sutura. Então, a gente já pode descartar a letra A e a letra D. A gente ficaria aqui com a primeira intenção e com a segunda intenção, né? Então, vamos lá, né? Primeira intenção é uma ferida que tem pouco, né? Também ali destruição de tecido, a gente viu que é uma ferida asséptica, né? Que é uma ferida limpa, em geral uma ferida que teve uma intenção, né? De fazer essa ferida e as bordas são aproximadas por um processo cirúrgico, tá? Então, o risco de ter uma infecção nessa ferida é mínimo. Então, nós temos aqui, né? A primeira intenção. A segunda intenção já é uma ferida com uma perda gradual de tecido. As bordas não se aproximam. A cicatrização é demorada, porque ela acontece de dentro pra fora. Devido a esse processo de demora, nesse tipo de ferida, pode ocorrer aqui infecção no local da ferida, tá? E é uma ferida também que vai precisar aqui de uma reação tisular um pouco maior. Então, pelas características, né? Do enunciado da questão, nós temos aqui o quê? Uma cicatrização por primeira intenção, tá? Que é a alternativa B. Porque nós temos aqui uma ferida cirúrgica com mínimo de destruição tisular e que foi fechada adequadamente, né? E vai ter pouca reação tisular. Isso caracteriza aqui uma cicatrização por primeira intenção. Então, a nossa alternativa B é a correta pra essa questão. Então, nessa próxima questão, quando uma incisão cirúrgica é suturada, ocorre A. Então, a gente tá falando aqui também sobre o tipo de cicatrização, tá? Então, a gente já pode excluir aqui, né? Letra A e letra B, que é fechamento atrófico e fechamento secundário. Porque quando eu tenho uma incisão cirúrgica que ela é suturada, eu vou ter aqui uma cicatrização por primeira intenção. Lembra que nós falamos, né? A cicatrização por primeira intenção são de feridas que são intencionalmente causadas. Em geral, são feridas cirúrgicas e que serão suturadas, né? Suas bordas serão aproximadas e ainda vamos ter uma reação tisular mínima por conta dessa aproximação da borda. Já a cicatrização por segunda intenção, a gente não tem todo esse fenômeno. Por quê? Porque a segunda intenção, a ferida, ela tem uma perda tisular muito grande, as bordas não se aproximam e ela demora um tempo pra cicatrizar. Então, existe uma reação tisular um pouco mais demorada, né? Que caracteriza também ali o risco de infecção dessa ferida, o que não acontece na cicatrização da ferida por primeira intenção. Na cicatrização por primeira intenção, por conta que é uma ferida já fechada cirurgicamente, tá? Então, a nossa resposta correta pra essa questão é a alternativa sim. Pra você que ficou até o final dessa aula, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Lembrando que nós teremos outras aulas ainda que irão tratar sobre o processo de cicatrização da ferida. Então, aproveita, se inscreve, você que não é inscrito no canal, que aí você vai receber as nossas aulas. Não esquece de ativar também o sininho de notificação pra você ser comunicado quando as nossas aulas forem postadas. E deixa também o seu like, o seu comentário e aguardo vocês, então, na nossa próxima aula.